Sejam todos bem-vindos em nosso canal Quanto Ganha os Youtubers Oficial Eu te convido a você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e deixar aí sempre que possível o seu joinha para contribuir com o nosso canal E se você também quiser saber quanto é que seu Youtuber favorito ganha aqui no Youtube, é só você deixar aqui nos comentários Porque nós vamos fazer aqui com todo carinho e respeito quanto ganha esse Youtuber Então, agora vamos para o vídeo Hoje eu quero apresentar o canal a pedido de inscritos Jéssica Tainara Ela tem 1.612.521 inscritos Vou me inscrever no canal da Jéssica Tainara E agora vamos ver um pouquinho dos vídeos do canal dessa linda Agora vamos aqui ordenar pelos vídeos mais populares do canal Há um ano ela postou este vídeo E já tem 9.900.000 visualizações O segundo material escolar reciclado já vai com 2.800.000 visualizações Vamos agora passar para os vídeos mais antigos do canal Aqui está Agora, há 5 anos atrás ela postou este vídeo Luminária com pote de vidro, faça você mesmo Com 20.900.000 visualizações Agora, o vídeo mais recente que ela postou aqui no canal Já está com 72.000 visualizações Então, vale a pena a gente passar lá e conferir o vídeo Há um dia ela postou este vídeo E já está assim com uma visualização maravilhosa Mas não fica por aqui Porque o segundo vídeo Sexto mês-versário da Manu 171.000 visualizações Agora, vamos ver aqui um pouquinho acerca do canal da Jéssica Ela aderiu no dia 1 do 1 de 2012 E tem mais de 120 milhões em visualizações Ela deixa aqui alguns contatos para quem quiser entrar em contato com ela Ela diz também aqui que ela chama-se Jéssica Tainara É uma youtuber e blogueira do Mato Grosso do Sul Sempre com dicas de decoração, customizações Beleza, culinária e entretenimento Se você é uma empresa Entre em contrato através de e-mail Ela deixa aqui o e-mail dela Para quem quiser entrar em contato com ela Agora, vamos ver quanto é que o canal da Jéssica Fatura aqui no YouTube Bora lá? Como prometido, aqui estamos A classificação do canal da Jéssica é B Ela tem mais de 1.612.523 inscritos Como nós já tínhamos falado lá atrás Ela teve nos últimos 30 dias Mais de 2 milhões em visualizações E nos últimos 30 dias Ela obteve 17.285 inscritos Os ganhos da Jéssica Tainara Aqui no YouTube É de 585 a 9.400 dólares E os ganhos estimados anuais É de 7.000 dólares A 112.200 Vamos fazer o nosso cálculo Baseado nesse valor máximo E vamos ver quanto é que eles faturam no YouTube Bora lá? A cotação do dólar de hoje está 3 reais e 75 centavos Nós vamos colocar aqui os ganhos estimados Do canal da nossa linda Jéssica É de 9.400 dólares Vamos transferir na moeda brasileira Assim teremos o valor de 35.328 reais e 86 centavos Se você gostou Inscreva-se no nosso canal Se você está com vontade de saber Qual é aquele YouTube que você segue Mas ainda não teve a coragem de pedir aqui embaixo Não faz mal Deixe aqui embaixo nos comentários Deixe o seu joinha E vamos compartilhar os nossos vídeos Para a nossa família crescer E ficar bem grande Beijo meus amores Até a próxima Olha que bebê mais lindo Gente Que princesinha linda Beijinho Jéssica Muitas felicidades Beijo 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 Beijo